Olá beleza galera do YouTube é um prazer clara tô aqui hoje nessa tarde quarta-feira só ali olha o pé de piqui o pé de piqui tá muito bom de viado na semana passada eu vim aqui esperar só que o viado me sentiu o viado ali eu cheguei duas e meia o viado tá de baixo fé né aí o viado correu de mim eu vim dele ó eu já tava aqui ó e ela tem comida aí ele tava tava na frente eu não pisei ali ó ele saiu correndo aí eu perdi a chance de esperar de matar o viado né hoje eu tô aqui nessa tarde para ver quem vai dar pé já tá bom de novo aí eu vim e o estado para ver se a gente faz uma abate aí para nós é que ele vai encarar o negócio tá feio mais um vídeo sobrevivência para vocês galera tamo junto junto e misturado você que não é inscrito nesse canal ainda já vai escrevendo deixando like comentando aí para fortalecer a família beleza e tamo junto e aí e aí e aí e aí e aí Valeu galera, acabei de abater o riado, aqui no piquezer, graças a Deus A minha família, consegui o alimento para minha família, o alimento para minha família por 3, 4 dias, 5, 6, 7 E estamos juntos, qualquer coisa é nóis, segue aí o canal, se inscreve, galera eu caço, eu mato, eu abato o animal Não é para ter o prazer de mostrar na internet não, eu mostro porque realmente eu preciso A minha família precisa muito, a gente é muito pobre né, então galera eu agradeço muito a Deus Por essa oportunidade que Deus me deu, de abater essa caça, agora eu vou passar um bom tempo para Vir outra caçada né, porque não adianta a gente matar um ouro hoje amanhã, vir de novo né Não, a gente dá um tempo, então vou dar um tempo aí, uma semana, duas, mas estamos juntos galera Galera, aqui é o riado, já abati hoje tarde, nessa quarta-feira de 18, quarta-feira de 18, mês de agosto Quero agradecer a todos os inscritos no canal, um salve aí para todos os caçadores Galera, eu quero agradecer pela caça que eu abati, desejo muito que a natureza recupere Aí galera, estamos juntos no canal, segue firme aí, valeu, um abraço, estamos juntos galera E aí E aí E aí